E aí, Thiago? E aí, Espírito Santo? Obrigado, meu velho. Obrigado a você ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Ter acertado o nosso convite. Nesse momento onde você tem a incumbência de defender quase o indefensável, não é não? Mas com a ajuda do Espírito Santo eu sei que conseguiria. Tá grande. Vamos fazer essa história grande. Aurelio Belém do Espírito Santo. O cara que tem a incumbência, fiz aquele trocadilho no início, né? Defender quase o indefensável, porque, assim, como é que você tem trabalhado com a possibilidade diante desse furacão que está passando aí na Assembleia Legislativa? Você hoje está atendendo o deputado Augusto Bezerra. Isso. E Paulinho? Isso. Paulinho da Varzinhas. Como é que isso chegou até você? Vamos partir do início mesmo. Bom, essas investigações começaram, né? E à medida que chegaram as primeiras notificações aos gabinetes, fui procurado por eles, por ambos os deputados. Primeiro pelo deputado Augusto. Sim. E pedi para avaliar a situação. Fiz uma avaliação prévia da situação. As denúncias, obviamente, são denúncias graves, são denúncias que ganham, né? Reperpissão. A mídia, né? Que tem espaço na opinião pública. Eu acho que a conversa de qualquer botiquim, de qualquer mesa de bar, o que passa por isso. É. Mas o processo é uma coisa, Tiago. O que a gente escuta nos mesas de bares e no senso comum é muito importante, né? A opinião do povo. Afinal de contas, são representantes do povo. Mas o processo e a atuação nossa é técnica. Tem que ser, né? Tem que ser. Então, o primeiro passo é conter essa espetacularização da notícia. Você acha que está acontecendo uma espetacularização em cima disso? Sim, sim. Estão fazendo muito mais em cima do que realmente é? O Ministério Público também contribui com isso, com a pirotecnia, prisões desnecessárias, as delações premiadas jogadas na imprensa de maneira assodada, sem estarem sequer homologadas pelo juízo. Mas aí, assuntos que estão em segredo de justiça, Tiago. Se as tais delações premiadas foram colocadas na imprensa sem homologação do juiz, ela perde força. Podem ser questionadas, sim. São inválidas. Você acha que os promotores, os procuradores iriam cometer esse erro básico? Mas não se trata de um erro, Tiago. Porque esse raciocínio, essa conclusão sua de que elas são inválidas, ela não é imediata. Não é por conta do vazamento dessa relação que ela não vai valer. É que é um debate aí. E ali, assim, o que está dito, está escrito lá. Ninguém acredita que houve qualquer equação para que aquilo acontecesse. O que está dito lá. Agora, talvez o clima que foi criado, a situação, a chantagem estatal, porque eu tenho uma opinião muito particular com relação às delações premiadas. Eu acho que o Estado é reserva ética e moral. E a delação premiada, eu acho que vai na contramão disso. O Estado está estimulando a cabotagem. O Estado está admitindo que não tem condições de investigar, de cumprir o seu papel de perseguição penal e estimular a traição. Mas na contramão disso, a delação não é um instrumento válido, legal? A delação é um instrumento legal, sim. Está previsto em lei. A minha discussão não é opilégios, como a gente chama, não é o decorre da lei, mas sim uma discussão filosófica acerca da natureza da delação. Eu acho que a delação não deveria existir nos moldes em que é, mas existe. E temos que trabalhar tecnicamente com ela. Nós estávamos apenas divagando aqui do ponto de vista filosófico e moral da delação. Mas, juridicamente, a delação existe, está aí, está válida. O que acontece é que, para mim, nesses casos, essas delações perdem bastante as suas forças. Primeiro, porque existem diversas contradições de água nas delações. E o principal, para mim, elas são obtidas após prisões. Isso é que eu acho que é tipo assim, qualquer um diz o que quer para sair da prisão. Exato, você acha que eles podem ser coagidos. Eu quero ver alguém fazer uma delação premiada, na tranquilidade, respeitando o devido processo legal. Agora, Aurélio, vamos aos fatos. Pelas investigações do Ministério Público Federal, vamos pegar aí uma ação do seu cliente Augusto Bezerra, que tem sido alvo principal de tudo isso. de cheques, de verba que foram passadas para instituições A, e que essa mesma instituição passou em cheque endossado para o parlamentar. É chamar todo mundo, desculpe, de burro. Não é bem assim, Tiago. Na verdade, essa matéria, eu nem acho... Porque as investigações apontam para isso. Sim, há um indício, isso foi veiculado na imprensa. Mas o que está nos autos é muito mais profundo do que isso. De nada adianta você tirar um fato do contexto e fazer um espetáculo em cima disso. É o que está sendo feito hoje. A avaliação é técnica, ela deve ser compreendida, toda a investigação deve ser compreendida, dentro do contexto em que ela se deu. E, por isso, a análise é muito mais profunda do que isso. O momento não é agora para discutir mérito, estratégia de defesa. Sim, claro. Esse não é o momento para discutir. O deputado Augusto tem um aliminar, conseguimos através de um habeas corpus, que suspende as investigações. Aliás, você alegou o que para conseguir esse habeas corpus? Porque, veja bem, é aí mais um assodamento, na minha opinião, do Ministério Público. O deputado Augusto é um parlamentar, um deputado estadual. Tem foro privilegiado. Tem foro privilegiado por prerrogativa de função garantido constitucionalmente. O que é que significa isso na prática? É que, criminalmente, ele não pode ser investigado, nem processado, sem autorização, supervisão e acompanhamento do Tribunal de Justiça. Ok. Na parte criminal. Em outra área pode. Na eleitoral pode. Não precisa dessa autorização do Tribunal. Ocorre que, para driblar essa autorização do Tribunal, instaurou-se uma investigação civil e, dentro da investigação nominada civil, rotulada apenas de inquérito civil 038, fez-se uma investigação criminal. E o que a gente discutiu é que, na prática, por via transversa, estava driblando o foro por prerrogativa de função, que foi aceito pela relatoria do desembargador Alberto Mouveia. E aí ele mandou que se suspendesse o inquérito e tudo aquilo dele decorrente. É aí onde está a grande questão. Porque o Ministério Público disse Ah, vai suspender o que já acabou? Porque o inquérito eu já terminei. Não, mas não está suspenso só o inquérito. Está suspenso tudo aquilo que o inquérito originou. E mais, isso é só eliminar. Porque, no mérito, o pedido é de anulação daquelas provas que foram colhidas. Porque foram colhidas sem autorização. O outro erro, se realmente foi acontecer... Isso ainda está pendente de julgamento. Isso ainda o tribunal vai apreciar. Eu li em algum lugar, na imprensa, em algum jornal, sei lá, em um website, alguma coisa assim, de que haveria uma justificativa de que Ah, não, mas o dinheiro que voltou não foi utilizado para benefício eleitoral, para alimentar suas bases eleitorais. Mas, espera aí. Aí eu falei assim... Então, subvertendo a ordem. Por que está se discutindo? Não é simplesmente o fato dele ter pego o cheque, não estou falando especificamente de Augusto. Sim. Ele, hipoteticamente, um parlamentar. Não é ter pego o cheque e colocado em instituição A ou instituição B. O que nós estamos observando é que tinha uma verba pública que deveria servir para benefício de uma comunidade, voltar para o parlamentar. Ele, utilizando uma instituição A ou B, voltar independentemente de ele usar para si, para beneficiar outra pessoa. O que está em jogo aí é exatamente essa triangulação. Nesse ponto, Tiago, é assim, essa argumentação de que Ah, não veio e não foi usada na compra de votos. Isso é só porque existe um processo eleitoral, que só tem sentido existir se houve isso. Caso que esse dinheiro não tenha sido usado para a compra de votos, o processo eleitoral... Exatamente esse fio que vocês vão trabalhando, é isso? Não há uma confirmação... Não há uma comprovação, não há provas. De que o dinheiro foi usado para isso. Não há, não há. E não foi. E isso é a janela para a defesa. No processo eleitoral. Que eu não atuo, eu atuo na parte criminal. Certo. Mas e na parte criminal? Como é que vocês vão navegar? Na parte criminal, não importa a questão da compra de votos. Basta que se prove que o dinheiro retornou, já estaríamos com um crime consumado. Exatamente. Mas não há provas ainda, hoje, na ótica da defesa, de que tenha existido esse fato. De que esse dinheiro tenha retornado para o parlamentar. Essa é a tese da defesa. O debate sobre isso não vai se dar agora, mas em linhas gerais, essa é a linha. Não houve, não há nos autos, prova desse retorno para o parlamentar. Para a gente terminar, porque você sabe que, lamentavelmente, são dez necessários. O tema é muito pouco. A gente teria aí muita coisa para discutir ainda. Você é um cara que está aí, um jovem advogado criminalista, de uma geração nova. Nós estamos perdendo aí grandes nomes de atuantes que sempre atuaram nessa parte criminal. E você tem surgido de uma geração nova, um cara combativo, atuante, sempre com posição que não está ali em cima do muro. Você é um cara que acabou aí, você é dissidente dessa turma da OAB que está por aí, do novo presidente. Ou seja, você ajudou a formar agora uma nova chapa para que a OAB possa, de repente, buscar outros caminhos. Enfim, me dê, pode me dar para me dar. A produção está ali passando o papel que você está suado. Faz parte, faz parte. Então, a gente teria aí, Aurélio, muitos programas para a gente discutir. E desde já, você já está convidado. Lá na frente, a gente voltar a discutir com outra pegada, com uma forma mais tranquila. Mas, de todo modo, parabéns por essa atuação. E para a gente fechar, como é que você está avaliando o papel da OAB hoje? Por que essa dissidência? A Carlos Augusto esteve aqui no nosso programa. Nós discutimos, falamos sobre muita coisa. Eu disse a ele, olha, você tem sido avaliado como, digamos assim, um traidor daquelas pessoas que te colocaram lá no próprio poder. É assim que você pensa, não? Não vejo como um traidor. Eu acho que ele fez uma opção político-administrativa que tirou a ordem dos trilhos. E por essa razão foi que houve esse rompimento. Eu tenho dito que os advogados hoje se sentem órfãos da ordem. Isso é o que a gente escuta nos corredores, nos escritórios, os que os colegas falam. Então, assim, o que aconteceu é que a segunda gestão do presidente Carlos Augusto, especificamente depois que ele foi eleito por chapa única, talvez ele não tenha digerido muito bem, não tenha feito a leitura correta dessa manifestação dos advogados. Mas eu entendo que essa chapa única talvez tenha atrapalhado o desempenho dele na segunda gestão, porque é completamente diferente do primeiro. Então, ele, eu acho que ficou a desejar aí as prerrogativas, ficou a desejar a questão do combate aos honorários advocatícios. Enfim, diversas questões que desviaram do prumo inicial e fizeram com que o grupo, né? Houve um desmembramento. Houve um desmembramento, primeiro um grupo nosso, liderado por alguns conselheiros e o presidente da Caixa Inácio Kraus, e depois o grupo do Henrique Lê, do qual o próprio Carlos Augusto deriva. E hoje, nós nos unimos para montar essa chapa de oposição. Você acha que tem condições de desbancar isso que está aí e vir de repente um novo oxigênio lá na frente? Não tenho a menor dúvida. É? E o que é que te leva a ter essa convicção? O que eu ouço nos fóruns e nos escritores. A vontade do advogado. Vamos acompanhar de perto. Desde já, eu quero até convocar, assim, todos os candidatos. Tem o próprio, a candidata de... Tem a Roseline. A Roseline, né? Do Augusto. Tem também o Henrique Clay. E o Cacho. É, e o Cacho, desde já, o programa está à disposição para a gente discutir um pouco mais aí a ordem, os operários do direito. Para a gente terminar, eu quero te passar aqui um kit do nosso parceiro, o Portal Escritório Virtual. Você sabe que hoje a pessoa, se quiser, ele não precisa ter um local específico para abrir a sua empresa, não precisa de um ponto comercial, físico. Ele pode muito bem fazer um contrato com o escritório virtual, para ter acesso aí a toda a estrutura do escritório, né? Com ampla... Com acomodações confortáveis. E o escritório virtual, o Portal Escritório Virtual, é o melhor aqui do estado. Você vai... Está lhe oferecendo aí um voucher. De repente, se você não quiser receber o seu cliente lá, Augusto, que não quiser aparecer muito, vai lá, tem lá três horinhas lá, você pode discutir por aí. Três horas é pouco para discutir do tamanho do problema, né? Mas, enfim, tem esse CD, um EP da cantora Ivana Dantas, que, modesta parte, é a patroa lá de casa, ela é quem manda, né? Porque eu não mando nem na rua, nem na rua, quando mais em casa. E aí, é apenas um mimo do nosso programa. Eu agradeço, agradeço a oportunidade. Fico à disposição. Aurélio, obrigado, parabéns. Você vai ter muito trabalho pela frente. Muito trabalho. E tenho certeza que esse não vai terminar. Isso vai ir pelas janelas jurídicas, e as coisas vão rolar ainda lá para frente, pode subir. Está apenas começando. É, é verdade. Ou seja, pode acabar o mandato e terminar tudo como antes, no quartel de abrança. Grande abraço. Obrigado mais uma vez. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri